Mas em Santos foi aprovada uma lei, e isso está repercutindo muito nas redes sociais, que os ciclistas não podem mais, Marcelo Pavão, passear. Aquela cena que a gente vê muito na rua, um ciclista segurando, levando um cachorro pela guia, pela coleira, essa cena aí retratada. Sim. Isso aí, a partir de agora, pode dar uma multa de mil reais para o ciclista. Sim mesmo, porque é uma judiação com os animais. Não é uma coisa normal ficar puxando o animal através de... puxando uma bicicleta. Já vi até casos, Paulo, de ser por moto, não estava correndo há muito, mas que seja 20, 30 quilômetros, o cachorro se esguela. Nesse caso, na ciclovia, o cachorro está sendo puxado, ele está sendo obrigado a imprimir uma velocidade que muitas vezes não é a dele. E isso veio... é mais uma coisa assim que eu gostaria que as pessoas que são contra esse tipo de lei, de punição, fizessem o inverso, sabe? Eu pego a minha bicicleta, boto essa pessoa numa coleira e boto ela para correr do lado. Vamos ver se ela gosta. O Marcelo Pavão radicalizou aí, não é, Ronaldo? Olha, Paulo, eu sou também um amante de cães, adoro. Acho que é o bicho mais fantástico que nós temos aqui, próximo das nossas famílias, né? Todos os dias. Então, acho louvável, elogiável a iniciativa do vereador. Acho que ela vem em conjunto com a lei mais importante, que é aquela que vai punir agora maus tratos aos animais. Foi sancionada pelo presidente. Essa, sim, era necessária, porque havia um desrespeito generalizado, inclusive, às vezes, até de criadores, de pessoas que comercializavam os animais. Então, isso acho que vai valer não só para os cães, mas para todos os animais que, eventualmente, vivem em cativeiro. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, Paulo, porque bom senso, civilidade, regras de convivência, se você transformar tudo isso em lei, nós vamos ter mais de um milhão de leis para determinar cada conduta. Olha, você não pode cuspir no elevador. Olha, você não pode maltratar o motorista do ônibus. Então, a regra de civilidade, de bom senso, está na cara que isso é um maltrato ao animal. Então, precisa fazer uma lei para isso? Lamentavelmente, às vezes, a gente precisa mesmo de uma lei para cada assunto. Mas eu, como advogado, como jurista, eu fico preocupado. Um dia a gente vai se perder. Daqui a pouco você não acha mais o que é lei, o que não é lei, o que é bom senso. Então, a gente precisava mais de cidadania, civilidade, do que uma lei específica para cada assunto. Eu concordo com o Ronaldo. Essa questão é uma questão lógica, né? De você não submeter o animal a essa situação. Mas precisa de lei para isso, Pavão? Paulo, vamos falar. Nós estamos usando o quê? Uma máscara. Se não fosse obrigatório, você acha que o pessoal estaria usando? Mesmo sendo obrigatório, muita gente não usa, né? Então, nós é que temos que zelar por esses animais. Eu, respeitosamente, discordo de vocês dois. Obrigado. 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 Obrigado.